Bem, pessoal, nesse momento a gente vai falar de uma nova sublinhagem da KP3, que é a KP3.1.1, que tem sido grande destaque nos Estados Unidos, tem infectado bastante pessoas e tem um escape vacinal por causa dessa sublinhagem. Então, o que a gente vai observar? O que a gente tem de novidade? Em primeiro lugar, é um fato que os Estados Unidos estão vivendo uma nova onda de Covid, alguns têm chamado de nona onda de Covid nos Estados Unidos, com aumento de número de casos, aumento de internação. Não teve um aumento tão significante de casos de morte, mas sem dúvida nenhuma o contexto lá é de viver uma nova onda. Quando surge a KP2 e a KP3, elas dominam, então a KP3 é mais de 50%, e agora essa nova sublinhagem, que é uma sublinhagem da KP3, então o KP3.1.1, ela parece estar infectando mais rápido do que a KP3, então é muito provável que ela domine nas próximas semanas. Lembrando, não teve grande mudança em relação aos sinais e sintomas, é muito parecido. É um quadro de coris, é um caso de tosse, é um quadro respiratório, normalmente esses quadros são leves e a pessoa depois melhora, mas é um sinal claro de escape da vacinação. Tanto escape da vacinação quanto pessoas que estiveram infectadas. Então a gente deve ver nas próximas semanas esse aumento. E isso normalmente, quando surge essa nova sublinhagem, que ela se destaca, KP3 50%, a KP3.1.1 passando 18%, ela deve dominar o cenário não só nos Estados Unidos como global. Por exemplo, o Japão, os Estados Unidos estão chamando de nona onda, o Japão estão chamando de décima primeira onda. No Japão, a onda que eles estão vivendo é também de domínio de KP2 e KP3, sendo que a KP3 lidera. Então parece que é um cenário que globalmente tem uma nova variante, tem uma nova sublinhagem, ela se destaca por infectar mais rápido, por ter algum escape e se espalha muito rápido para o mundo inteiro. Então provavelmente no Brasil já deve estar chegando, daqui a pouco a gente vai ver e ter essa numeração de casos, provavelmente no cenário de nova onda, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço.